Bem-vindos ao canal Tchecha Dresa Redres, trazendo hoje o segundo dia de confrontos da Fide World Cup, quartas de final. O campeonato está pegando fogo, ontem a gente viu os quatro confrontos aí, surpreendendo. O Magnus Carlsen ontem venceu, jogando de pretas. Tivemos o empate entre Ian Duda e Vidit Curiati, o empate entre Fedosev e Tabatabaei. E tivemos a vitória aqui surpreendendo do Shankland contra o Sergei Kariakim. E antes da gente começar essas partidas, galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Segue a gente lá no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o canal aí para os seus contatos que curtem xadrez. E temos diversas playlists para todos os gostos, todos os níveis. E é isso aí, obrigado a todo mundo que já é inscrito no canal, que está apoiando demais, hein? E aqui, sem mais enrolação, vamos para a primeira partida aqui. A partida entre o Sergei Kariakim, o russo, contra o americano Shankland. Então aqui, o Sergei Kariakim está jogando de brancas. Para ele é tudo ou nada, só tem a obrigação de vencer. Aqui basta um empate para o Shankland passar para a semifinal. Vamos ver como é que seguiu essa partida aqui. Aqui o Sergei Kariakim começou com e4, tivemos e6, a defesa francesa pelo americano. D3, d5, buscando rupturas já logo no início da partida. Cavalo d2, cavalo f6, cavalo de g em f3, bispo e7, g3, a5, bispo g2, a4, a3, parando esse peão de a aí. C5, rock, aqui para quem quer um empate aqui, o Shankland está jogando bem agressivo, né? Já veio com esses, com os peões aqui avançando bem, já quer mandar um b5, b4, estourar tudo aí na ala da dama. Cavalo c6, torre e1, rock aqui pelo americano. E5, avançando aqui o espião de E, atacando o cavalo. Cavalo d7, cavalo f1, b5, h4, já vai atacar com tudo aí na ala do rei. O Sergei Kariakim não pode ficar na defensiva, né? Bispo b7, h5, h6, com a mesma ideia lá da coluna A. Aqui o americano veio com a5, a4, o Kariakim teve que fazer logo um a3. Aqui a mesma ideia, avançou três casas aqui o peão, agora mandou um h6 aqui o americano. Bispo f4, dama b6, dama d2, torre de f em c8. Aqui, enquanto o Kariakim está apostando todas as fichas aqui na ala... Opa, pera aí. Está apostando todas as fichas na ala do rei, trazendo todas as peças aqui. O americano está trazendo todas as peças para a ala da dama. Já avançou o peão, quer jogar com essa torre, está trazendo a dama, está trazendo o bispo. Trouxe os cavalos para cá, trouxe a outra torre. E vamos ver no que é que vai dar. Quem será que vai chegar primeiro no ataque? G4, o G4 grobiano, né? Como diria Rafael Chess. Torre d8, agora o americano viu que o negócio está engrossando. E... Já está trazendo as peças de volta. Cavalo d1 em h2. Torre a6, rei h1, b4, torre g1, torre f8... Perdão, cavalo f8. A por b4, c por b4 e agora d4, solidificando aqui esse peão. A dama está protegendo ele e agora liberou o bispo e o cavalo para poderem atuar aqui no ataque. Cavalo a5, g5, cavalo c4 atacando a dama, dama c1, mantendo a pressão na diagonal de casas escuras. Tivemos h por g5, bispo por g5 e agora b3, bispo por e7, dama por e7 e agora bispo volta ali para f1, a3. E o lance bombástico aqui, galera, torre por g7, cheque, olha só. Deixa eu voltar um lance aqui. Bombástico aqui, torre por h7. A gente estava imaginando de repente um dama aqui, h6, ameaçando checkmate, só que a dama voltava defendendo. Opa, perdão, blunder, blunder. Capivarada aqui. Aqui ela fala para voltar e ia perder a dama. Nossa senhora. Aqui como que defenderia? Ia ter que entregar, né? Entregar uma peça. Vamos fazer aqui rapidinho. Opa, aqui não. Aqui se fizesse a dama, né? Se fizesse a dama aqui, ameaçando checkmate. Ia ter que entregar a peça aqui, o cavalo. Aqui defendia tudo, né? Esse cavalo, olha só. E aqui ficava com a dama, mas... Depois a gente joga na análise, hein, galera? Vamos seguir como foi na partida. Depois é o... Não vamos falar besteira aqui, capivara na partida, hein? Vamos lá, torre por g7, um lance bombástico aqui. Rei por g7, agora cavalo g4. F5, e por f6, ampassan. Dama por f6, parece que está tudo protegido. Só que aqui o shankland agora entregou a dama, né? Cavalo por f6. A por b2, dando um duplo aqui. Entregou a dama porque ele estava vendo esse duplo, está apoiado pelo cavalo e vai promover novamente para a dama. Só que aqui agora, dama g5. Rei f7, h6. Cavalo g6, tentando parar essa dama aí. Cavalo h4. B por a1, promovendo para a dama. Dama g6, apoiada pelo cavalo, check. Rei e7. Dama g7. Rei d6. E aqui dama d7. Checkmate, galera! Caramba, que coisa rara é a gente ver um checkmate em partida de grande mestre, né? Partida de elite. O peão está tirando as casas aqui de fuga do rei. O cavalo está apoiando a dama. E a dama tirando as outras casas. Olha só, galera! Checkmate aqui. Então, ponto para o Sergei Kareakim. Um a um nesse confronto. Então, a gente vai ter o desempate amanhã, na sexta-feira. E aqui o Shankland não conseguiu segurar pelo menos um empatezinho aqui para passar para a semifinal. Teremos... Aqui a gente teve partidas de uma hora e meia, com 30 segundos de acréscimo a cada lance. E mais 30 minutos no lance 40. Nem chegamos no lance 40. Aqui são partidas clássicas. Então, amanhã a gente vai ter... Vai ter partida de 25 mais 10. Permanecendo empate. Duas partidas 10 mais 10. Permanecendo empate. Duas partidas de 5 mais 3. E permanecendo empate o Armageddon. Aqui vamos ver onde que perdeu a mão. Aqui o... O Shankland. Aqui vamos ligar a Kenjini. Ah, beleza. Aqui, ó. Aqui foi duvidoso. O que que tava mandando? Ah, tava mandando jogar o cavalo aqui, olha só. A cavalo aqui, as brancas já ficaram com um pontinho. Depois desse sacrifício tinha alguma coisa? Vamos ver aqui. Então, voltou certinho. Seguiu o lance da Kenjini. A área para ele capturar de bispo aqui, hein, galera? Capturava. Aqui capturava de cavalo e agora? Agora eu vim a pra essa ideia aqui, ó. As brancas estão melhores aqui ainda na posição. Mas assim eu acho que seria mais equilibrado Com chances aí para os dois lados Ameaçou o cavalo, o cavalo volta Ia ter que jogar na... opa Escolher outro lance aqui Agora o computador Olha só Aqui galera, o computador O Lichez aqui está falando 1.0 De vantagem para as brancas Mas aqui ainda ficaria em uma posição equilibrada Aqui já está praticamente zero Aqui no gráfico É galera, essa seria a sequência Para o Shankland Ele não capturou o Bispo aqui Deixou o Segeikari aqui em capturar Ele ficou com a dama aqui em E7 E depois sofreu todo tipo de ataque Então aqui perdeu a mão nesse lance Agora sim, partida do Fedosev Contra o Tabatabaei Vamos lá, Fedosev Fez aqui D4, o cavalo F6 C4, E6 Cavalo F3, D5 G3, D por C4 Bispo G2 C5 Rock Cavalo C6 D por C5 Dama por D1 Trocar nas damas Torre por D1 Bispo captura C5 Cavalo de bem em D2 C3 B por C3 E agora Rock Cavalo B3 atacando o Bispo Bispo volta para E7 C4 Bispo D7 Bispo B2 Torre de F em C8 Torre E1 Bispo E8 Cavalo D3 Torre C7 C5 Torre de A em C8 Dobrando aí na coluna C Bispo C1 Cavalo D5 Bispo por D5 E por D5 E agora Cavalo F4 D4 Cavalo D5 Torre D7 A torre estava sendo atacada Agora Cavalo por D7 Torre por E7 Agora Rei F1 Torre D8 Protegendo o peão central Bispo F4 Torre de A em D7 E agora Torre em D6 B6 Buscando rupturas Torre de A em C1 F6 F3 Bispo F7 Cavalo por D4 Cavalo por D4 Torre por D4 E agora Bispo por A2 Várias trocas aí Torre em A4 Atacando o Bispo Bispo volta para E6 Torre em A6 Torre em E8 Agora várias manobras aqui Posição bem com cara de empate Rei F2 H5 H4 Bispo F7 Bispo F4 B por C5 Torre por C5 E agora Bispo B7 Torre em A3 Manobrando Rei H7 Bispo E3 Torre de A em E7 Bispo D4 Rei G6 Agora Torre de A em A5 Rei volta para H7 Estava com ameaças ali Estava ameaçando ganhar o peão de H5 Agora o Bispo está protegendo novamente O Rei estava atrapalhando o próprio Bispo Torre C2 Torre de A em D7 Bispo E3 Torre E7 Aqui já tentando empatar O Tabatabaei Bispo C5 Atacar na torre Torre de A em C7 Torre C3 Rei G6 Bispo E4 Perdão E4 Torre C6 Bispo D4 Torre por C3 Bispo por C3 Mais uma troca aqui Bispo C4 Estamos indo para um final de Torres e Bispo de Casas Opostas Torre C5 Bispo B5 E5 agora expandindo Bispo D7 E por F6 G por F6 Aqui o... As pretas estão com cacos de peões Enquanto aqui as brancas estão com peões conectados Então isso pode ser explorado em algum momento Torre D5 Será que dá certo nesse final aí? Com duas peças ainda em jogo Bispo E6 atacando a torre Torre D6 contra-atacando Torre B6 propondo troca de torres Torre D8 Torre C6 atacando o Bispo Bispo D4 A6 Peão estava atacado Rei E3 Rei F7 Torre H8 atacando o peão de H Rei G6 Torre F8 Fazendo pressão ali no ponto de F6 O Bispo faz um bloqueio agora em F7 Torre D8 Bispo E6 Rei E4 Aqui as pretas estão muito na defensiva Então as brancas estão com liberdade para avançarem E estão tentando suas chances aqui Rei F7 Torre D8 Torre A8 Perdão Rei G6 O rei não pode sair da cola desses peões aí Torre A7 Bispo C8 E agora Rei D5 atacando a torre Torre C2 Rei E4 Voltando aí para proteger os peões Torre volta para C6 Rei E3 Evitando as repetições aí Bispo F5 Torre A8 Bispo C8 Bloqueando a torre Torre B8 Rei F7 Rei E4 Rei Bispo E6 Torre H8 Nossa várias manobras aqui Rei G6 Voltando aí para a defesa do peão Torre F8 Com a mesma ideia de ataques aqui no peão de F6 Bispo F7 Já querendo empatar aqui o Tabatabaei Torre D8 Bispo E6 Rei F4 Mudando aí a direção do rei para evitar as repetições Torre C4 Cravando o bispo Bispo D6 Torre D6 Perdão Atacando o bispo também Das pretas Rei F7 Protegendo Rei E4 A5 Avançando com o peão passado Perigoso F4 Avançando com o peão também Rei E7 Atacando a torre Torre A6 Atacando o peão A4 Está defendido agora pela torre Torre A7 Cheque Rei D6 Rei E3 Torre B4 Bispo por F6 Ganhando um peão Torre B3 Cheque Rei D4 Torre por G3 Ganhando também um peão aí Bispo E5 Dando cheque Rei C6 E depois de torre A6 Aqui ó Galera Estava em uma posição Praticamente de empate Aqui E o Tabatabaei Abandonou Galera Ponto para o Fedosev Como eles empataram ontem Então está aparecendo aí na tela 1,5 Para o Fedosev Meio ponto para o Tabatabaei Então classificado aqui O russo Fedosev Eita galera Aqui se ele sair Protegendo o bispo Acho que foi essa ideia aqui né Tá? Atacando o bispo Tá atacando a torre Não tem como defender as duas Tem até né Será? Dá um cheque aqui O que que está acontecendo? Ah O que que está acontecendo aqui Que eu não estou enxergando? Ah galera Aqui eu capivarei agora hein Vamos lá? Não Essa aqui eu vou ter que colocar na análise aqui agora hein Vamos ver o que eu não estou enxergando aqui O capivara É por isso que eu não estou na Copa do Mundo né galera Se eu enxergasse Brincadeira Eita cara Vamos 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 esperar aqui a análise Vamos voltar aqui Por que que ele abandonou nesse lance? Vamos lá Aqui ele ia ter que vir pra cá Pra cá Opa Cheque Que poderia capturar Ah Aqui Nossa galera Capturava Dava cheque Capturava e ficava com o peão Peão numa casa escura protegida pelo bispo O rei vai encostar Não tem como fazer nada aqui na posição Vamos ver esse finalzinho aqui Como converter Agora é só ficar jogando o bispo pra lá e pra cá né Vai dar a volta com o rei Vai dar a volta com o rei Capturar espião Opa Agora aqui ninguém pega mais nessa configuração Opa Lance de espera Nossa aqui também até manobra Não era um final fácil de converter em vitória Mas os caras são experientes né Vai tentar manobrar esse rei aqui Ó Já começou Já tem oposição aqui Tava aqui embaixo né Como é que tira esse rei aí de perto desse Ah Uma hora ele vai ter que Vai fazer um lance de espera O rei vai perder essa casa né Lance de espera Rei aqui pra cá Tá levando mate Não Ah Vai ter que sair no próximo lance Saiu no próximo lance Encostou já era Aqui já era galera E aqui Se não tivesse o bispo Era empate Nessa posição Depois tá chegando até um vídeo no canal Falando sobre isso Se não Final de rei e peão Na coluna da torre Se o rei O rei que tá levando Tá levando a pressão Tiver protegendo a casa de promoção É empate Não tem como progredir nessa posição Agora como tem o bispo Aí a coisa muda de configuração hein Aqui o rei não tem o que fazer Vamos lá Vamos Ir até o checkmate agora né Vamos lá pra longe Agora aqui já Saiu de perto Vai promover pra dar Mas não precisa nem continuar né Então ponto aqui pro FEDOZEV galera Caramba Passou pra semifinal o russo E agora na partida aqui ó Ian Duda O polonês contra Vidit Guriatch o indiano Aqui eles empataram na partida de ontem Então quem vencer que leva Permanecer no empate A gente tem o terceiro dia de jogos aí Ian Duda segue aqui com E4 E5 Cavalo F3 Cavalo C6 Bispo B5 Rui Lopes A6 Bispo A4 Cavalo F6 Roque deixando o peão central B5 Bispo B3 Bispo C5 E agora A4 Torre B8 C3 D6 E agora D4 Bispo B6 A5 Atacando o bispo Bispo A7 H3 Bispo B7 Aqui então esse lance H3 Tirou a casa do bispo Ou do cavalo aqui Então ele resolveu O Guriatch resolveu Vim aqui por essa diagonal né O bispo dele tá bem Tá bem mal na posição aqui ainda Cavalo na frente O peão Não sei como é que ele vai desenvolver Se ele vai avançar pra B5 Tentar uma ruptura Mas não tá legal aqui Tá meio congestionado aqui A posição pro Pras pretas né Tivemos bispo E3 Cavalo por E4 Ganhando o espião Agora D5 Bispo por E3 E agora D por C6 Cavalo por F2 Caramba o Guriatch vindo pra cima Com tudo aqui Atacando a dama Tentando uns descobertos aqui Contra o rei O bispo tá protegendo o cavalo Tivemos dama E2 Cavalo ganhou mais um peão em H3 Agora rei H1 Cavalo volta pra F2 com cheque Torre por F2 Bispo por F2 E dama por F2 Então aqui o O Ian Duda Trocou uma torre por duas peças Trocou Perder um peão aqui também Importante Esse rei tá exposto Vamos ver como é que vai seguir Nessa partida aqui Agora tivemos Bispo por C6 Cavalo por E5 Bispo por G2 Cheque Aqui galera Ele tava ameaçando um Pastorzinho aqui Olha só Olha os perigos da Rui Lopes Aí ó Então o Guriatch foi pra Bispo por G2 Cheque Rei G1 Não capturando o bispo Não entrando em complicações Afinal estava vindo Estavam vindo ataques Aqui também né Se ele captura esse bispo Então o próprio bispo tá bloqueando Aqui Tá protegendo O adversário aqui Dama F6 Propondo a troca de damas Cavalo por F7 Dama por F2 Cheque Rei por F2 E agora Torre F8 Rei por G2 Agora sim Torre por F7 Bispo por F7 Rei por F7 Então a gente foi pra um final aqui O Ian Duda tá com Três peões apenas Mas está com a peça a mais Aqui temos Seis peões contra três Será que esses três peões A mais vão fazer diferença Vão compensar essa peça Então vamos lá Cavalo D2 Torre E8 Torre F1 Cheque Rei G6 Rei F2 H5 Agora Torre G1 Cheque Rei F6 Rei F3 G6 Cavalo E4 Cheque Rei G7 Escondendo o rei Cavalo volta pra F2 Torre F8 Cheque Agora Rei G2 Torre E8 Tentando cortar o rei do tabuleiro Pro rei não encostar Não dar apoio pra esses peões Cavalo D3 G5 Expandindo aí Aproveitando que a torre não tá Não tá nessa diagonal Não tá nessa coluna Tá atrapalhada aí pelo próprio rei Cavalo B4 E agora Torre E2 Cheque Rei H1 Torre captura B2 Agora Torre A1 Protegendo ali O peão que pode Virar um peão passado C5 Atacando o cavalo Cavalo por A6 B4 Cavalo por B4 C por B4 E agora A6 B por C3 A7 Eita Está uma casa da promoção aqui O Ian Duda C2 Uma casa também O Vidite Guriat A8 Promovendo pra dama B1 Lance intermediário Cheque Rei G2 E agora C1 Promovendo pra dama E agora esse final Galera Torre por A7 Cheque Rei F6 Esse rei tá muito exposto Dama F8 Rei E5 Torre E7 Cheque Rei pra D5 Dama F3 Cheque Rei C5 Torre C7 No mínimo aqui o Ian Duda já ganha uma dama Vai tentar capturar esses espiões Será que é essa a ideia? Rei B4 Nada disso Dama B7 Rei A5 Dama A7 Cheque Rei B5 Dama B8 E nessa posição aqui O Vidite Guriat Abandonou o ponto Pro Ian Duda Galera Tá classificado aqui O polonês Eu tenho checkmate No próximo lance Bem que ele poderia ter deixado Chegou até aqui Então aqui ele ia fazer qualquer lance Ia levar um checkmate Galera Eita nóis Nesse final aqui Os dois promoveram pra dama Mas Aqui o Guriat Não teve tempo Se ele tivesse um tempo De contra-atacar Ele vinha com as mesmas ideias De check Checkmate Tentar um mate Da escadinha Tentar encurralar esse rei De alguma forma Perto desses peões E seria uma posição perigosa Só que o rei Tava muito exposto Não tinha nenhum peão Pra ele se esconder Dos checks E aí foi fatal Aqui Ponto pro polonês E pra última partida Bispo d7 Bispo d7 Protegendo Bispo d7 Vamos trocar peça E levar pra um final empatado Dama d7 É isso que o Magnus Carlsen quer Será? C4 E5 Cavalo c3 Cavalo c6 D3 F5 Aqui O francês Começa aí pra cima Vai tentar rupturas Vai tentar ativar as peças Tivemos E por f5 Dama por f5 Agora cavalo g5 Aqui o Magnus Carlsen Também quer atacar Bispo d7 Atacando o cavalo Cavalo agora De g em e4 Cavalo f6 Rock Rock F4 Magnus Carlsen Não ficou Não ficou na defensiva não Foi pra cima também E por f4 Bispo por f4 Querendo aqui ter ataques Descobertos nessa dama Ativar bem a torre Ganhar um peão Tivemos cavalo por e4 D por e4 E agora dama g6 Cavalo d5 Bispo g5 Propondo troca de bispos Dama d3 Cavalo d4 Um posto avançado aí pro cavalo Bispo volta pra g3 Torre por f1 Cheque Torre por f1 E agora torre e8 Torre e1 Protegendo o peão central H5 H3 E agora rei h7 Escondendo o rei ali Bispo f2 Atacando o cavalo Ameaçando ganhar um peão Nessa variante aqui E agora cavalo volta pra c6 B3 Protegendo aqui Deixando uma posição sólida Desses peões Agora cavalo e5 Atacando a dama Dama e2 Bispo volta pra h6 Fazendo uma fortaleza ali pro rei Rei h2 do Magnus Cavalo volta pra c6 Dama f3 E agora cavalo e5 Dama e2 Torre f8 Bispo g3 Atacando o cavalo Cavalo volta pra c6 E a casa dele ali Torre f1 propondo trocas Torre e8 Fugindo das trocas Torre e1 Aqui o Magnus Carlsen Já quer empatar Cavalo e4 Aqui se o francês Ficar repetindo lances O Magnus não vai achar ruim não Dama f2 B6 Mudando aí o lance H4 Torre por e4 Então aqui ó Magnus Carlsen Tá com peão a menos nessa variante 3, 4, 5 peões Contra 6 peões Ele deixou o francês capturar E agora cavalo e7 E agora aqui o ponto crítico da partida Ele tá atacando a dama E propondo a troca de torres também Então aqui o bacro Ele vai pra torre por e7 Torre por e7 E aqui a gente tá com uma torre por um cavalo Será que vai ser suficiente? Cavalo f5 atacando a torre Torre volta pra e2 Aqui se eu não me engano Tinha um estudo que aqui Se o Magnus Carlsen quisesse recuperar a peça Ele perdia a partida Eu não lembro muito bem qual a análise A gente joga aqui daqui a pouco Na análise do Lichet Pra ver se ele capturasse aqui Eu tava Foi bem na hora do horário do meu almoço Não sei ver isso galera Aí eu Coloquei no xadrez Brasil Que tava transmitindo Ele tava falando desse lance Só que eu não consegui acompanhar o raciocínio Dama e2 Ou torre e2 Voltando e protegendo tudo Deixando a posição sólida Cavalo d4 atacando a torre Torre e1 Dama d3 Bispo f4 Cavalo f5 Bispo por h6 Cavalo por h6 E agora dama f3 Propondo troca de damas Cavalo g4 check E depois de rei g3 aqui O Etienne bacrou Abandonou o ponto Pro Magnus Carlsen galera Magnus Carlsen fez 2x0 Nesse confronto aqui E tá garantido Garantiu sua vaga na semifinal Eita galera Vamos jogar na análise aqui Enquanto isso galera Próximos confrontos da semifinal Magnus Carlsen Contra Ian Duda Eita Se eu não me engano Foi o Ian Duda Que tirou a invencibilidade do Carlsen né O Carlsen estava Sem perder A 125 partidas clássicas E perdeu pro Ian Duda Eita galera Eu vou trazer essa partida pro canal depois hein Aqui ó E o outro confronto É o Fedoseev Contra o vencedor de Shankland E Sergei Kariakim Que jogam um desempate amanhã Vamos lá pra essa linha Aqui tá uma posição empatada Uma posição sólida Vamos ver aqui Aqui já começa a ficar melhor Para as brancas Aqui o lance Todo Cavalo Lá em E7 Aqui qual era o lance Nossa Dama aqui Dama em G4 Quem diria Protegendo a torre Saindo do ataque Do cavalo Aqui se troca Ainda tava tudo certo né Esse aqui foi um lance Duvidoso Tentou né Tentou as chances Aqui o O francês E aqui agora a gente vai ver galera Se capturasse aqui O que que aconteceria Deixa eu ligar O computador aqui Aqui a vantagem Ficava Nossa Dois pontos de vantagem Para as pretas Vamos ver essa continuação aqui ó Atacou a dama A dama sai Capturou o bispo Aqui não dá para capturar O que que está acontecendo aqui Pera aí Ahá Aqui tá vindo o intermediário G1 E aqui mate em dois galera Nossa Tem que cobrir de damas Já pensou se o Magnus Carlsen Cai numa dessa Rapaz E aqui vamos de novo aqui ó Capturar Qual era o melhor lance Torre Aqui o Magnus Carlsen Tava numa posição perdida aqui Segundo o gráfico Aqui também o O francês Teria que achar Só os lances finos né Aqui vai poder capturar Obrigado a capturar né Se não tá vindo o cavalo aqui Dando um duplo Perdendo a torre E aqui galera Aqui tá dois pontos ainda Para o Etienne Bacro Caramba Que coisa aqui O Magnus Carlsen Teria um peão a menos E o rei mais exposto né Aqui não tá muito claro Como que o Como que o Bacro vai entrar na posição O Magnus vai entrar na posição né Aqui check Opa Aqui não podia repetir né Ah ia trazer o rei Só pra fazer uma graça Aquela repetição né É galera Aqui já Eu ia fazer várias manobras Já tá com Com peão a mais Aqui ia ficar difícil Pro E diz aí pra mim Comenta aí Quem você acha que vai vencer Essa Copa do Mundo Valeu galera Ah duas perguntas Me respondam aí Quem você acha que vai fazer A final da Copa do Mundo E quem você acha que vai ser O campeão Beleza Lembrando que a semifinal é Ian Duda Contra Magnus Carlsen E a outra semifinal Fedosev Contra o vencedor de Shankland E Sergei Kariakim Beleza É isso aí Se inscreve Deixe seu like Comentário Ativa o sininho Pra receber as notificações E esse foi mais um vídeo Do canal Tchecha Dresa Redres Valeu Tchau